Chat pra gente aqui, boa Felipe! Bia não dá mais, agora mesmo está ajoelhada na sala, gritando A Bia se perdeu, precisa urgente se cuidar, pois pode entrar em uma depressão Que pena, tá dizendo o Renan Marques aqui E a Cintia Helena também mandou um super chat pra nós aqui Olha só, eu não gostaria de ver a Ana Maria ironizando Beatriz Fico com dó, desculpem, mas olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês O programa da Ana Maria tá tão ruim quanto ela E pior de tudo, ela disse o seguinte, sobre as rugas Ela fez um comentário nas redes sociais Ou ela falou no programa, né, que o que vale são as rugas Ô Ana Maria, eu acho que você não tá bem Você já viu a quantidade de plástica que você já fez? Então as rugas valem pros outros, né, não pra você As rugas, né, que você tanto falou Que a gente tem que carregar as rugas Que as rugas merecem respeito Só falta isso, viu, Leozinho Rugas merecem Hashtag rugas merecem respeito, tá? Abaixo, daqui a pouco vocês vão ver só Abaixo ao centro cirúrgico Abaixo aos cirurgiões plásticos Daqui a pouco ninguém mais vai querer Porque meu rosto, minhas regras, né? Daqui a pouco vocês vão ver esses movimentos acontecerem já já Que tá todo mundo muito louco de verdade E vocês verão como é que isso vai corrigir Como é que isso vai acontecer, tá? A partir dali Nós vamos assistir a Bia amanhã Inclusive no Mais Você No Mais Você com Ana Maria Braga Que tá muito chatinho Que programa chato Que programa chato E a Ana Maria, inclusive depois abrindo aquela questão Questão pra Camila Moura também Olha, aquilo lá foi um show de horror A Ana Maria não sabe fazer, gente Tira o quadro do Big Brother Do programa da Ana Maria Antes que ela acabe com o próprio programa Porque o negócio tá feio O negócio é feio Não é legal de assistir Ontem aquela garota falando, falando Ela abriu o microfone e falou Agora você pode falar o que você quiser pra ele Em nenhum momento ela interviu Ficou aquela menina com aquela cara de patça Com aquela cara que não condiz exatamente com nada do que ela diz Diz ou que ela se apresentou nas redes sociais Com aquela cara, com aquela olheira Parecendo um urso panda E ali a Ana Maria deixando ela falar Não, a Ana tinha que interlocutar ali, sabe? Chegar e dizer o seguinte Ser a interlocutora de absolutamente tudo Dizendo o seguinte Mas então, e aí? Como que é? O que você tem pra dizer pra ele? Vamos lá Ô Lucas, você vai se defender ou não vai se defender? Ô Buda, conta pra gente como é que vai ser e tal Não, ela simplesmente deixou a menina falar Falar, falar, fala, 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 fala E a menina foi falando, sabe? E ali ficou muito chato, tá? Mas isso já passou Isso já foi comentadíssimo a respeito A Ana Maria sabe que ela pisa na bola Inclusive nas próprias eliminações Não são legais A abordagem que a própria Ana Maria usa com os eliminados Eu não gosto Não acho que é uma atitude jornalística Não acho que é uma questão legal Porque ela deixa claro que ela não assiste Ela deixa claro que ela não conhece a estrutura Ela deixa claro que ela não sabe Em que terreno ela está pisando E parece que ela fica com muito medo, inclusive Dos eliminados E que bobagem Porque o programa é dela Qualquer coisa dá três berros ali Manda a pessoa calar a boca Sai do ar Conversa com o papagaio E vida que segue vai bater um bolo Sabe? É assim que tem que ser Agora, se ela, na verdade, ainda acha Que tudo isso Ou essa forma que ela leva Isso vai ser legal pra ela Me desculpe Mas Ana Maria está muito Mas muito ruim Voltando, inclusive, ao próprio papo